Vai o Carninhos, passou da bola, vai o Chay, perna direita, em cruzamento pelo alto, Navarro, tá dentro! Sinta o peso de fazer um pouco a camisa do Botafogo, Navarro, e de estar em contato com essa torcida gigante, meu parceiro! Fica, Navarro! Fica, Navarro! Gol! Fogão, galera! Eu quero subir com a taça, eu quero subir com a taça, o Fogão é gigante, cara! Navarro de cabeça, no cruzamento certeiro dele, eu vi, eu vi o Chay, cruzamento pelo alto, Navarro testa, e a bola no fundo da rede do Sampaio Correia! O Botafogo é o time do amor, o Botafogo transa, e aqui na Transamérica, o Fogão tem ainda mais força, meu parceiro, Rafael Navarro! Bate! 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 Bate no peito, diz assim, ó, eu sou o Fogão, galera! Foguete não tem ré, cara! Rafael Navarro, coloca no placar da Transa agora! Botafogo! Sampaio Correia a zero! Chegando o Fogão, Oyama, volta a canhota, linha de fundo, dominou, invadiu a grande era, o chute pro gol, tá dentro! Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei, Oyama! Gol! É do Fogão, galera! Luiz Oyama, cara! Sem ângulo, ele sublimeu, bateu pro gol, e a bola no fundo da rede do Sampaio Correia! Boa, Botafogo! Boa, Botafogo! Foguete, não tem ré e você tá ligado, né? O Fogão é o time do amor, o Botafogo transa, e na Transamérica, o Botafogo voa ainda mais alto, cara, Luiz Oyama! Bate, 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 bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Fogão, galera! O Botafogo é gigante, eu quero subir com a taça, galera! Luiz Oyama, coloca no placar da Transa agora! Botafogo 1, 2! Sampaio Correia a zero!